E agora você atua aqui na Reviva com a Tricologia. Me conta um pouquinho da sua experiência com a Tricologia aqui na Reviva. Então, aqui em Santos, principalmente, que é onde você está mais atuando, e esse mercado da Tricologia que você viu a oportunidade. Pelo menos aqui na Baixada Santista, na verdade, no Brasil, é uma tendência, né? Quando a gente fala aí de Tricologia, porque após a pandemia teve uma queda capilar muito grande, então as pessoas hoje têm a preferência também de se cuidar. Não apenas cuidar do rosto, mas sim de um total, que o cabelo faz parte do retrato do nosso rosto, né? E aí eu vi essa oportunidade, uma procura bem grande nesse mercado, e falei, ah, eu acho que eu gostei dessa área, eu vou investir.